A gente tem um privilégio na nossa profissão aqui no banco. O banco tem como a sua missão principal fazer as empresas darem o próximo passo, seja na hora que elas abrem o capital, na hora que a gente oferece alavancagem, na hora que a gente mete um bond, na hora que a gente acessora uma fusão, ou simplesmente quando a gente ingere o caixa de uma empresa, de uma família, de um investidor institucional. No fundo, a gente ajuda os grandes atores empresariais brasileiros a darem o próximo passo. E são esses atores que, no fundo, transformam a nossa sociedade. Eles que criam emprego e renda no final do dia.